Oi galera, sejam todos bem-vindos, estou chegando com informações para vocês, vamos agora ficar por dentro de tudo que vai chegar neste domingo, live da atualização, programada para as 11 da noite, box insana vindo aí, também vamos falar sobre a campanha que a Konami lançou, nos oferecendo 150 moedas, 2 giro grátis na box, do Old Width, é uma box especial só com épicos, muitos estão aí se perguntando, Fiel, como que eu faço para recuperar essas moedas, como que eu faço para recuperar esse giro 2 na box de épicos, tranquilo que eu vou explicar tudo para vocês, o que vocês tem que fazer, primeiro eu vou começar a falar sobre a atualização deste domingo, depois vamos aí para as dúvidas dessas 50 moedas que foi prometida pela Konami, temos também aqui um giro 2 na box de épicos, que está todo mundo se perguntando, e aí como que eu faço para pegar esse giro grátis, são dois giros, então beleza, chegando agora, não se esqueça, já deixa seu like, compartilha o vídeo para não dar uma moral, estamos juntos, é importante você deixar seu like, deixa seu like, compartilha o vídeo, valeu galera, vamos lá, eu vou começar pela atualização de domingo, foi o que eu falei para vocês antes, lembra? Nos vídeos anteriores eu falei para vocês, a próxima box da Fan Choice, ou seria boxe Fan Choice Liga Italiana, Fan Choice Liga Espanhola, ou Fan Choice Liga Inglesa, está aí para vocês, a Konami confirmou, essa é a box de domingo, boxe da Fan Choice Liga Italiana, vamos analisar agora, vai vir nessa boxe, e vale a pena também, né galera? Então está aí para vocês, boxe Fan Choice Liga Italiana, teremos a presença do Oshimi, Lautaro Martinez, Theo Hernandez, Abraham, temos aqui também o Di Maria, Peradi, Luiz Alberto, Anrabate, Luque Mê, Delofel, Sensi, Gabriel, Miguel Veloso, temos aqui também o Cadreva, Rodrigues, Murilo, Bastoni, Marim e o Xirique, está aí para vocês, esses jogadores foram os jogadores mais votados por agentes da Liga Italiana, nós votamos em peso nesses jogadores, a Konami foi lá, analisou, e está aí para vocês, essa é a box de domingo, boxe da Fan Choice Liga Italiana, essa boxe vai chegar às 11 da noite. Mas filha, essa boxe vale a pena? Vale, essa boxe vale a pena, é uma boxe muito boa, porque temos a presença aqui do Oshimi, ele é muito, muito bom, Lautaro Martinez também é bom, e não tenho o que falar, né? Theo Hernandez vai estar na boxe lateral esquerdo, insano. Então na minha opinião, essa boxe vale a pena. Então está aí para vocês, boxe da Fan Choice Liga Italiana, programada para este domingo, às 11 da noite. Essa é a boxe de domingo. Agora tem uma pergunta para vocês, né? O que você achou dessa boxe? E quero saber também, você vai girar nessa boxe? Ou você vai ficar em cima do muro? É curioso, então deixa aí nos comentários do YouTube, o que vai fazer. Vamos agora falar sobre as moedas. Vamos agora falar sobre moedas e também o giro 2 que foi programado para chegar para a gente, mas nem todos estão conseguindo resgatar esse segundo giro na boxe de épico. Então o assunto agora é boxe de épico e também moedas. É o seguinte, é o seguinte, vou explicar tudo para vocês, ó. Aqui você vai ter que completar alguns objetivos, entendeu? Tipo, vai ter que jogar alguns jogos na Liga e Futebol TM. Você terá que fazer gols na Liga e Futebol TM. E também, ó, aqui meu lápis, vou chamar o lápis? Meu lápis, está aqui, ó. Você vai ter também que jogar, galera. E você... Peraí, peraí. Agora está certo. Aqui. Peraí, peraí. Paz. Foi. Está aí, ó. Você vai ter também que jogar o evento start, galera. Com jogadores da Liga Francesa. Você terá que fazer gols com jogadores diferentes. Isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês como que tu vai fazer. Então está aí. Eu já joguei alguns... Eu já joguei todos os eventos, já finalizei. E já recebi todos esses prêmios, está vendo? Recebi os prêmios da Liga e Futebol TM. Por quê? Porque eu acabei fazendo gols. Joguei a Liga, fiz gols. E ela liberou esses prêmios para mim, ó. Recebi 50 moedas. Eu também finalizei aqui o evento do start jogando com jogadores da Liga Francesa. Aí, para vocês, foi finalizado também. Todos os eventos foram finalizados, está vendo? Mas, fiel, eu não estou conseguindo desbloquear essas 100 moedas e esse... Esse giro 2 na box de Épico. Mites, aqui é o seguinte, ó. Aqui você vai ter que aguardar. Próxima manutenção. Ela vai... Ou será na próxima manutenção ou já nessa atualização de domingo. Vamos verificar agora junto para ver quando que será que vai vir o próximo evento do start. Aí, quando chegar os novos eventos, aí sim, você vai ter que jogar de novo. Aí, Mites, você vai estar desbloqueando essas 100 moedas que restou e também um segundo giro na box de Épico. Voltando aqui para a página inicial do jogo. Eu vou aqui em partidas. Você está vindo aqui em partida. Eventos. Vindo aqui em eventos. Vou falar uma coisa aqui, Mites, só que é bem importante aqui no evento start. Aqui o evento start, ó. Focando aqui no evento start. Aqui sim, ó. Você terá que jogar esse evento, Mites. No seu plano de jogo aqui, ó. Terá que ter só jogadores da liga... É... Da liga... Francesa. Eu vou montar aqui um time para vocês rapidinho. Já tem até um time montado, se não me engano. Acho que é esse aqui. Não é esse, não. Vou dar aqui o plano de novo. Vou buscar aqui o time já montado. Acho que é esse aqui. Quer ver? Não é esse também, não. Vou buscar o time. Acho que é esse. Não é. Chega uma hora que eu vou encontrar. Vai, esquece esse aqui. Ixi. Não é esse também, não. Já vi esse, já. Acabei não encontrando, mas aqui é o seguinte, galera. Você tem que colocar só jogadores. Jogadores da liga. Da liga. Francesa. Tipo, Neymar. Tá vendo? Jogadores que jogam na liga francesa. Ó. Ibapê. Vai fazer assim, ó. Tá vendo? Messi. Coloca o Marquinhos. Tá vendo? Você tem que preencher aqui, ó. O seu plano de jogo. Com jogadores da liga francesa, galera. É isso que você tem que fazer. Ó. Coloca aqui, ó. Vários jogadores da liga francesa. Da liga francesa. Tipo, Sérgio Ramos. Tá vendo? Mas é preciso ter o time completo. Da liga francesa. Mites. Não. Pode colocar aqui uns quatro jogadores. A seis jogadores da liga francesa. E aí, tu tem que fazer gol com eles, ó. Vai pro online. Desculpa aí. Vai pro evento start. E aí, tu tem que tá fazendo gol. Tipo, faz um gol com... Você faz um gol com... Ibapê. Faz um outro com Neymar. Um outro com Messi. Tenta fazer um gol com... Sérgio Ramos. Marquinhos. E aí, você consegue desbloquear seus prêmios. Mas, Fiel, é difícil. Não é difícil, não. É só você... Aqui tem um pulo do gato também, ó. Aqui, um pulo do gato. Se o evento estiver difícil pra você... Você tem que vir aqui, galera. Em configuração. Tá vendo? Tocando aqui... Tu pode mudar, ó. Coloca aqui, ó. Em modo... Iniciante. Tá vendo? Aí, tu consegue fazer gol até com o goleiro. Caso tu queira. Tá vendo? Consegue fazer gol até com os goleiros. Colocando aqui no modo iniciante. Fazendo isso, pronto. Tu vai pro online, ó. E destrói. E vou falar outra coisa importante. Você tem também que jogar... É... Você tem que jogar controlado... O jogo tem que ser... O jogo também tem que ser controlado pelo usuário. Essa parte aqui é importante também, ó. Se você não assistiu o vídeo aí, ó. Por completo, vai perder essa parte. O vídeo todo tá aí pra você, ó. Aqui, Mitz, você tem que jogar controlado pelo usuário. Se você for jogar controlado pela IAR, Você não irá receber os prêmios. Eu fiz esse teste, não deu certo. Aí, depois, eu coloquei aqui, ó. Em jogar controlado pelo usuário. Fui lá, fiz autos gol. Aí, sim, ela liberou os prêmios. Então, tu tem que colocar... Esse evento controlado pelo usuário. Não adianta querer... Que as coisas caem do céu, que não vai cair, não. A Konami, ela tá ligada, né? Não tá dando prêmios fáceis pra gente. Então, tem que fazer isso. Eu coloco aqui controlado pelo usuário. Coloca... Nível da partida inicial. E aí, sim, tu vai lá e goleia a máquina. Entendeu? Essa é a jogada. Esse é o pulo do gato. E isso que você tem que fazer. Coloca jogadores aqui, ó. Da Liga 1 francesa. Tu vai lá, faz uns 5 a 6 gols com jogadores diferentes. E pronto. Vai conseguir desbloquear os eventos. Fazer aqui pra Liga francesa. E os outros eventos é o seguinte. Você tem que jogar. Você não tem outra saída, ó. Aqui, nesse evento European Club Championships. Tu tem que finalizar esse evento. Aqui não é preciso colocar jogadores da Liga 1 francesa. Tu tem que finalizar esse evento aqui também, galera. Do Gold World. Joga esse evento, finaliza. Finaliza esse aqui também, ó. Tá vendo? E aí, tu vai jogando. Joga todos esses eventos. E tu consegue lá resgatar os seus... Se você consegue desbloquear os objetivos. E pra finalizar, tu tem que jogar aqui também alguns jogos na Liga e Futebol TM. Aqui a coisa não é fácil, mas tu tem que tentar, galera. Tem que tentar, viu? A Liga e Futebol TM não é fácil. Mas por aqui, ó. Você vai ter que jogar, tipo... Entre 3 a 6 partidas e tem que fazer gols, entendeu? Joga aqui a Liga e Futebol TM. Assim que você fazer entre 3 a 6 gols, você vai desbloquear mais objetivo. Então, tu tem que jogar a Liga e Futebol TM também. Entendeu a jogada? É isso que você tem que fazer pra conseguir desbloquear esses prêmios que a Konami prometeu. Agora é o seguinte. Mas, Fiel, já joguei e fiz tudo isso. Não tá dando certo. Então, beleza. Voltando aqui em missão, galera, ó. Aqui em missão. É isso que vai acontecer. Pra mim também tá bloqueado essas 100 e esse giro grátis. Tá vendo? Pra mim também não deu certo, não. Mas aqui é o seguinte. Voltando na página inicial de novo. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá aqui, ó. Aqui na mensagem, galera, da Konami. Ela explica que terá, tipo, 3 rounds, entendeu? Na verdade, será 4 rounds, ó. Aqui pra você, bem explicadinho o que a Konami escreveu, ó. Tá aqui, ó. Do dia 29 do 6 ao dia 27 do 7. Repetindo, viu? Essa campanha do dia 29 do 6 ao dia 27 do 7. Então, na próxima manutenção, ela já vai liberar esses eventos de novo e teremos que jogar. Assim que jogar os eventos, vamos conseguir desbloquear as 100 moedas que restou e também o épico. Mais um giro grátis na box de épico. Mas se a box será a mesma, aí sim não dá pra saber se ela vai, tipo, colocar novos épicos na box ou se a box será a mesma. Mas eu só vou saber no dia da manutenção. E no caso, é quinta-feira que vem. Então tá aí pra vocês notícia a tentar ajudar vocês. Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilhe e tamo junto. E fique tranquilo. Você vai conseguir resgatar aí suas 100 moedas e também seu segundo giro grátis. É isso que tu tem que fazer. Tamo juntos. Um abraço e até o próximo vídeo. Domingo, live, insana, tá? Equalização. Vindo da e-box da Fanchois League Italiana. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho